Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers. Galera, hoje eu trago para vocês aqui um jogo que eu estava muito ansioso para jogar. Acabei recebendo ele de duas formas. A primeira foi pelo meu amigo Machado, o grande Machado do canal Machado79, que eu sei que você já conhece o canal. Se não conhecer, o link está aí na descrição. Eu vim no canal dele e fiquei doido por esse jogo. Pedi a chave para a produtora. A produtora também gentilmente me mandou. É uma produtora brasileira, Qbyte, que é a mesma que fez o 99 vidas. Também tem aqui o review, porque eu adoro esse tipo de jogo e os caras mandam bem demais. Galera, esse aqui é o primeiro contato com o jogo, mas em seguida, nos próximos dias, eu só preciso atualizar uns vídeos aí que estão bem atrasados, que eu estou para soltar para vocês. Eu vou trazer também o review desse jogo aqui, galera, porque eu gostei bastante do que eu vi. Meu amigo Aliados Gamers do canal 100% Xbox também foi o primeiro a jogar, também gostou bastante. Meu, gratidão ao Machado, gratidão à produtora que forneceu para um canal dos menores que tem ainda, perto do Machado, principalmente do Isaías, do 100% Xbox, que já passou de 50 mil por muito merecimento, que eu quero demais. Mas, galera, chega de falar aqui. Vamos fazer o primeiro contato aqui com o jogo, então? Red Nose e o War Dogs. Red Nose e o War Dogs. Vamos começar aqui, pessoal. Lembrando que os loadings o tio vai editar para o jogo ficar mais dinâmico. Então, vamos lá, galera. Modo História. Eu vou pular... Eita. Eu vou pular História em si, galera. Porque o que interessa para a gente é a jogabilidade. A história eu deixo para mostrar durante o review do jogo. Vamos direto para o jogo, tá? Eu nem sei qual é. Deixa eu só pular aqui. Direto para o gameplay, galera. Que é o que interessa para a gente aqui. Mas eu vou fazer o review, viu? Porque eu estou louco mesmo para jogar. Joguei ele antes, gravei o primeiro contato. Infelizmente, a gravação saiu toda zoada. Era carro passando, moto, gente com som alto, cachorro latino. Eu nunca vi tanto cachorro que nem nessa rua. Os vizinhos martelando aqui no prédio. Está uma bênção. Está uma bênção. Vamos para o jogo, galera. Vamos para o jogo aqui. É diversão. Vocês podem ver que meu... Meu dogão já está personalizado. Olha isso, mano. Que da hora, cara. Birenap que ainda é nacional, rapaz. A gente não deve nada para os gringos, não. Moleque, que doideira. Dogão é mal, rapaz. Calma com o dogão aqui. Dogão é mal. Quem lembra dessa música aí? Anos 90 total, hein? Se liga aí. Não que eu gostasse, galera. Mas é um chiclete essa música, hein? Meu Deus do céu, cara. Aí você fica... Você ouve ela muito tempo e fica cantarolando depois. Ó, como eu já... Vocês podem ver que eu já tenho uns... Upgrades a mais aqui. Eu joguei muito esse jogo. Eu não consegui resistir. E eu achei que o vídeo tinha gravado legal e não gravou. Saiu de sincronia. Ficou tudo zoado, galera. Então esse é o primeiro contato, mas eu já tive esse primeiro contato. Mas o que vale é o vídeo. O jogo é muito divertido, galera. E eu odeio esse gatinho. Acho que é um gatinho esse pequenininho aqui. Que ele fica tirando de longe, ó. Já morri. O jogo está no hard. Aí qualquer porradinha você morre. Cara, muito legal, assim, ó. Você vê o gráfico. O gráfico está muito legal. Tipo, um estilo desenhado. Esse é o shading. Aí, ó... O que seria as cutscenes, né? Estão em... No estilo quadrinhos. Me lembrou aquele jogo Comics Zone. Que é sensacional do Mega Drive. Queria muito que relançassem, cara. Um remake dele para as novas gerações. Ia ser muito legal. Galerinha que não jogou ainda ia gostar muito, galera. Ó, os loads são rapidinhos. Só para jogar. O Dogão já está... Já está morrendo. Já está pior que eu, em fôlego, pô. Caramba, moleque. Olha, para mais, vixi. Olha a arma. Pega a arma, filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, está muito do mundo aqui. Que pancada comendo sol, tá, rapaz? Galera, eu queria dar os parabéns aqui para a produtora. O jogo está muito bom. Está no preço super acessível. R$15 é um preço massa demais. Vale a pena. E, galera, vamos dar uma valorizada aí nos produtores nacionais, né? Galera, está mandando bem, velho. Cada vez que eu vejo um jogo nacional saindo, eu fico mais impressionado com a qualidade. Já tinham mostrado para a gente que os caras eram bons com 99 vidas. Agora, esse aqui. Tem outras produtoras também, né? Tem a galera que fez o Knights of Pain Paper. E tem o Galaxy of Pain Paper também. Que, cara, sou muito viciado. Eu amo aquele jogo. E o meu favorito é o Horizon Chase Turbo, cara. Aquele de corrida estilo Top Gear também. Maravilhoso. Brasilzão está mandando ver, cara. Orgulho de ver isso aí. Nossos gamers. É, a galera da minha época, né? Cresceu jogando até alguns... Uns, não. A maioria até bem mais novo que eu. E embarcaram no... Ai, vou morrer. Embarcaram no esquema de, cara, meter as caras, programar, fazer os jogos. E fazer frente aos gringos, tá ligado? Tipo, a gente não fica devendo nada para eles, não, velho. A gente ainda não chegou nos AAA lá, que custa milhões para fazer, mas a gente vai chegar. Tem muita coisa boa vindo por aí, galera. E é legal uma coisa que o Aliados Gamers falou, o Isaías, que ele comentou no vídeo dele sobre esse jogo. Que é das produtoras nacionais também darem uma atenção, né? Para os produtores de conteúdo aqui, que somos nós. Para ajudar a divulgar os jogos, né? Que nem aquele... A galera que fez o case lá, da coelhinha. Putz, eu joguei a Demo ano passado, eu fiquei apaixonado. Eu não consegui contato ainda com a produtora. A ver se eles me escolavam uma chave do jogo, porque eu estava louco para fazer um review dele também. Vou ver se eu consigo aqui. Se alguém tiver o contato da produtora, e puder me passar, galera, eu agradeço demais. Caraca, vou morrer, velho. Cara, faz anos que eu não jogava um jogo no hard. Esses esquemas do power-up é muito legal. Eu vi que o personagem tem uns upgrades também, que você consegue pôr. Além de você mudar, personalizar a L. Cara, genial isso aqui. Muito bom, velho. Tempo de jogo na medida certa, sabe? Gostei bastante também. Mas vou deixar falar mais desses detalhes técnicos no review. Vamos para o boss agora. Bancadaria vai comer aqui, pai. Eu soltei a inspeção na hora errada. Ai. Não é, por Deus. Vem, filhão. Cara, trilha sonora também gostei bastante. Bem legal. Achei que ele ia cair no final do golpe. Olha isso. Cara, isso me lembra muito o Altered Beast, cara. Outro que é o jogo das antigas também. Podia também ser relançado pela SEGA, né? Saudosismo. Ainda bem que tem uns estúdios assim, ó. Que apresentei, ó. Nossa, audosistas aqui com esses jogos maravilhosos, cara. Gosto muito. Eu não sabia da existência desse jogo, galera. Fiquei sabendo pelo Machado e também vi no canal do Aliados. Agora escapei. Já era, filhão. Cara, simplesmente o máximo. Gostei bastante. Eu quero que vocês comentem aí, galera. E aí, o que vocês acharam? A mala. O que vocês acharam do jogo? E aí, vamos comprar. Galera, quem tem o Xbox aí, tá R$15. Dessa vez eu vou lembrar. Tô colocando o preço aqui que tá na PSN também. Se tiver no suitão danado, no PC. Tô colocando todos os preços aqui pra vocês verem, galera. Como eu ainda não peguei os preços. Eu vou deixar pra pôr eles no review. Fica até mais fácil, tá? Mas não vou ficar devendo, porque o Machado sempre me cobra. Que eu fiquei devendo. Mas deve estar tudo nessa média de preço. E vale a pena. Um jogão, galera. Aguardem então meu review. Se não for inscrito no canal ainda. Se inscreve aí. Aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo. Valorizar o canal. E valorizar a produtora também. Que olhou por nós aqui. Cedeu a chave do jogo. Muito obrigado, pessoal da Kill Beats. Galera, muito obrigado mesmo. Sucesso. Tem outro jogo deles que eu tinha. Que eu não sabia, galera. Eu comprei uma época e acabei esquecendo. Não tava com um backlog tão grande. Acabei esquecendo. Que é um joguinho de nave deles. Que eu tô doido pra jogar. Terminando o review desse aqui. Eu vou jogar esse de nave. Fazer o primeiro contato. Não joguei ainda. Depois o review também. Beleza, galera? Grande abraço a todos. Oh, gamers! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto